Bom dia, vamos começar agora com a próxima unidade, que é a unidade 4, que fala de direito societário. Então, antes da gente entrar nas espécies societárias, nós temos que ver conceitos, espécies, classificações, responsabilidade, personalidade, capacidade, todos os elementos, todos os conceitos essenciais para que nós possamos compreender as espécies societárias. E esses conceitos iniciais, lógico, são aplicáveis a todas as espécies societárias que vocês vão estudar daqui para frente. Então, iniciando com conceito. Na verdade, o conceito de pessoa jurídica nós já estudamos nas unidades passadas. O que é uma pessoa jurídica? A pessoa jurídica pode ser um agrupamento de bens quando nós temos uma fundação e pode ser um agrupamento de pessoas, quando nós temos a sociedade e a associação. Grande diferença de sociedade para associação. A associação não tem fins lucrativos, a sociedade tem fins lucrativos. Nós conversamos sobre isso. Quais são as principais características de uma sociedade empresária? Aliás, qualquer sociedade, qualquer pessoa jurídica. Primeiro, autonomia de personalidade. O que significa essa autonomia de personalidade? A pessoa jurídica é totalmente diferente da pessoa de quem institui aquela pessoa jurídica. Então, os sócios, vamos trabalhar com as sociedades empresárias, os sócios de uma sociedade empresária não se confundem com a sociedade empresária. São pessoas diferentes, são personalidades distintas. E qual é a decorrência dessa personalidade distinta? A decorrência é autonomia patrimonial. O patrimônio dos sócios não tem nada a ver com o patrimônio da sociedade. A sociedade, se ela contrai dívidas, quem tem que pagar é ela, é com o patrimônio dela, não deve recair no patrimônio do sócio. Esse é o princípio da autonomia patrimonial. Além disso, existe uma pretensa isonomia de direitos e deveres entre as pessoas naturais e as pessoas físicas. Desculpa. Entre as pessoas naturais e as pessoas jurídicas. Por que uma pretensa isonomia? Porque, na verdade, você não pode confundir pessoa natural com pessoa jurídica. Tem direitos que são inerentes à pessoa natural que jamais vão se aplicar à pessoa jurídica. Como, por exemplo, o direito à vida. Pessoa jurídica tem direito à vida? Como? Então, cuidado quando se fala em isonomia de direitos entre pessoa natural e pessoa jurídica. Porque existem direitos que são inerentes à qualidade de pessoa natural, à qualidade de pessoa humana, que jamais vão se aplicar à pessoa jurídica. E, além disso, a questão da representação. A pessoa jurídica é uma pessoa autônoma? É. Ela tem personalidade própria? Tem. Tem patrimônio próprio? Tem. Tem vontade própria? Tem. Mas alguém tem que editar essa vontade por ela. A pessoa jurídica, normalmente, ela é representada por uma outra pessoa natural. Uma pessoa física, uma pessoa do diretor, uma pessoa do sócio. Ela que vai representar a pessoa jurídica. Em que, pese haver algumas discussões a respeito desse termo representar, tanto que caiu do Código Civil de 2002, o Código de 16 tratava representação da pessoa jurídica e hoje o Código Civil fala em obrigação da pessoa jurídica. Nós vamos ainda trabalhar com esse termo, mas, desde já, eu deixo claro que existem polêmicas a respeito desse termo representação da pessoa jurídica. Com relação à personalidade e à capacidade, nós vimos que a pessoa natural, a personalidade jurídica dela inicia com o nascimento com vida e a capacidade jurídica, ou seja, aquela prerrogativa que ela tem de exercer por ela mesma os direitos e contrair por ela mesma obrigações decorrentes todas da prerrogativa da qualidade da personalidade, ela é escalonada. Então, a pessoa nasce absolutamente incapaz, passa por um estágio de incapacidade relativa até atingir a capacidade plena. Isso não acontece com a pessoa jurídica. A pessoa jurídica, ela tem existência a partir do momento em que ela é registrada. Por mais que ela funcione antes de ser registrada, ela não tem existência para o direito antes de ser registrada. Os atos constitutivos dela, seja estatuto, seja contrato social, enquanto não forem registrados, aquela pessoa não existe para o direito. Ela não tem personalidade jurídica. Ela pode até ter existência social, ela pode até ter existência latente, mas ela não tem existência jurídica. E como é que ela adquire capacidade? No mesmo momento que ela adquire personalidade, ela já adquire capacidade civil plena. Agora, lógico que a capacidade civil plena dela não vai ser a mesma capacidade civil das pessoas naturais. O artigo 5º fala do Código Civil que as pessoas naturais adquirem capacidade para todos os atos da vida civil. Existem atos da vida civil que a pessoa jurídica não vai praticar. A pessoa jurídica não casa. A pessoa jurídica não morre. Então, existem determinados atos, por exemplo, direito sucessório, não vai se aplicar à pessoa jurídica. Direito de família, não vai se aplicar à pessoa jurídica. E além desses atos, a pessoa jurídica, ela é, toda pessoa jurídica tem um objetivo. No ato constitutivo da pessoa jurídica é determinado qual é o objetivo, qual é a finalidade daquela pessoa jurídica. E a capacidade da pessoa jurídica é circunscrita naquela finalidade. Então, a pessoa jurídica, se ela é uma pessoa jurídica, por exemplo, supermercado. A lei brasileira não permite que supermercado venda remédio. Então, ela vai ter capacidade para praticar atos relativos à compra e venda de remédio? Não. Ah, mas existem supermercados que têm farmácias dentro. São duas PJs diferentes. Você tem uma pessoa jurídica supermercado, você tem uma pessoa jurídica farmácia que funciona no mesmo local. Mas são duas pessoas jurídicas diferentes, porque a capacidade dela é circunscrita sempre na finalidade. E a lei vai impor limites ao exercício dessa finalidade. Um ponto importante que a gente tem que considerar, que a gente tem que tocar nesse ponto é a desconsideração da personalidade jurídica. Eu falei para vocês que uma das características fundamentais da pessoa jurídica é a autonomia patrimonial. Significa dizer que a pessoa jurídica, o patrimônio da pessoa jurídica não se confunde com o patrimônio dos sócios. As dívidas da pessoa jurídica vão ser pagas pelo patrimônio da pessoa jurídica. Agora, em alguns casos específicos, e hoje isso é regulamentado em termos de direito privado, isso é regulamentado pelo artigo 50 do Código Civil, em situações de abuso de personalidade, de confusão patrimonial, ou seja, o sócio, o diretor, utilizar a pessoa jurídica como escudo para fazer atividades ilícitas, para fazer atividades exclusas. Nesse caso, você pode ignorar essa autonomia. Você pode desconsiderar a pessoa jurídica, desconsiderar a personalidade jurídica daquela pessoa para que o prejuízo decorrente daquela atitude excusa seja imputado ao patrimônio do diretor, ao patrimônio do sócio responsável por aquele prejuízo. Você não olha o patrimônio da pessoa jurídica nesse caso. Isso é muito importante, porque há pouco tempo atrás, no Brasil, não se discutia a respeito da desconsideração da personalidade jurídica. O Código Civil de 16 não tratava da desconsideração da personalidade jurídica. Já existia? Já. O Código de Defesa do Consumidor já tinha trazido a desconsideração, a Justiça do Trabalho já aplicava a desconsideração, só que pela primeira vez a legislação civil positivou essa desconsideração. Ela era admitida? Era. Mas era admitida pela jurisprudência, fazendo analogia com outros dispositivos legais. Só que agora, o Código Civil, artigo 50, trata da desconsideração da personalidade jurídica. Então, muita atenção. Eu recomendo que vocês leiam o artigo 50 do Código Civil. Eu recomendo que vocês leiam doutrinas referentes a esse artigo 50 do Código Civil. Eu me disponibilizo por e-mail para vocês. No guia da disciplina de vocês, tem o meu e-mail para que vocês me procurem. Deem atenção para essa parte de desconsideração. O Código Civil...